A lição do fogo Um membro de uma determinada igreja, sem nenhum aviso, deixou de participar de suas atividades. Após algumas semanas, o pastor foi visitá-lo. Era uma noite muito fria. O pastor encontrou o homem em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Adivinhando a razão da visita, o homem recebeu o pastor e o conduziu a uma poltrona perto da lareira e ficou quieto esperando. O líder acomodou-se no local indicado, mas não disse nada. No silêncio sério que se formara, apenas contemplava a dança das chamas da lareira, que ardiam muito. Ao cabo de alguns minutos, o pastor examinou as brasas que se formaram e cuidadosamente selecionou uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para o lado. Voltou então a sentar-se, permanecendo silencioso e imóvel. O afritrião prestava atenção a tudo. Aos poucos, a brasa solitária diminuía seu brilho até que apagou-se de vez. Em pouco tempo, o que antes era uma fonte de calor e luz, agora não passava de um frio e morto pedaço de carvão. Nenhuma palavra tinha sido dita desde que os dois se cumprimentaram. O pastor, antes de ir embora, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando-o de volta no meio do fogo. Quase que imediatamente ele tornou-se a incandescer, alimentado pelo fogo e o calor das brasas ardentes em torno dele. Quando o líder alcançou a porta para partir, seu afritrião disse Obrigado por sua visita e pelo belíssimo sermão. Estou voltando ao convívio da igreja e Deus te abençoe. E a todos vocês também. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.